Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo e mano, hoje o negócio é o seguinte O que vai acontecer no vídeo de hoje? A gente vai começar a desenrolar o tanque dessa motinha Por quê? O tanque eu quero que seja um negócio único também, pra não ficar igual os tanques Muita gente já me falou, ah, bota um tanque de motorizada, aqueles tanques prontos Não, eu não quero, eu quero fazer um negócio único pra ficar a nossa bicicletinha diferenciada Então, pra isso eu vou começar a fazer um molde de papelão, eu já tenho mais ou menos na minha cabeça como que eu quero esse tanque Eu vou começar a fazer um molde de papelão e depois a gente vai lá na empresa de um amigo meu Que a gente vai fazer de inox esse tanque, como eu não tenho a máquina pra soldar inox aqui Nem na minha empresa, nem no João, a gente vai lá na empresa desse meu amigo E ele tem dobradeira lá, tem a chapa de inox e também ele sabe soldar inox melhor do que eu Porque eu não sou acostumado a soldar TIG, então a gente vai lá, ele vai dar uma mão pra gente E a gente vai fabricar um tanque do zero pra essa bicicleta Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí Deixa um comentário dizendo sobre a sua expectativa pra esse tanque E também compartilha com seus amigos aí, se você não é inscrito, já se inscreva no canal Fechou? Então, vamos catar um pedaço de papelão, vamos parar de falação E vamos começar a desenrolar o modelinho do tanque da nossa bicicleta motorizada Galera, então pra antecipar um pouco o nosso vídeo aqui Eu fiz a base, é mais ou menos esse o formato que eu quero No caso do tamanho, né, eu fiz pra não ficar perdendo muito tempo aqui no vídeo Vai ser mais ou menos assim Aí agora a gente vai fazer a parte de cima aqui Onde, no caso, vai fazer o fechamento pra botar a gasolina, né Então, vamos lá Onde, no caso, vai fazer o fechamento pra botar a gasolina, né Rapaziada, então tá aqui o nosso molde do nosso tanque Eu acho que ficou bem legal E aí ele vai aqui assim, ó, desse jeito Não vou conseguir deixar aqui, vai ficar do cabo Mas enfim, vai aqui Deixa eu tentar botar, pera aí, deixa eu tentar botar aqui Imagine que ele vai... Ah, ele vai ali, vocês já entenderam, né Então a gente vai pegar esse molde, agora vai lá na empresa do meu colega E a gente vai fabricar esse cara em inox Bora Rapaziada, então chegamos aqui na empresa do colega meu Agora vamos pegar aqui, isso aqui E passar pra uma chapa de inox Pra gente poder cortar Botar na dobradeira, dobrar E vir soldando pra gente fazer o nosso tanquezinho Então eu vou desmontar ela aqui e a gente vai começar a riscar na chapa Eu acho que nós vamos aumentar Hum Aqui tá o fundo E aqui tá a parte de cima A gente vai tentar fazer um corte de tudo isso aqui de uma vez Tentar dobrar Pra não precisar soldar tanto Mas eu queria aumentar um pouquinho Por causa da... É... De caber um pouquinho mais de combustível Então Cara, acho que aumenta um tanto assim, ó Um e meio Mais ou menos Sim E o mesmo tanto lá E o mesmo tanto aqui O mesmo tanto aqui Tá bom Não dá bala Mostra teu potencial É, riscado tá Eu quero ver se nós vamos conseguir dobrar isso aí Tu bota fé? Aí é tudo certo Ô Pra dobrar isso aqui pra baixo, né? Hum Dá pra prender num Npq não tem, né? É, tem que ter dez Não, acho que nove tem um Tem sete ali Não vai dar, então Mas você não consegue dobrar Não bota na mossa, talvez, né? Na mossa ou na mão dá pra dobrar É pouquinho É Então tá, vamos cortar Com a coisa de um talhozinho de disco aqui, ó Aí tá na dada assim A gente dobra e depois Solda Solda isso aí Fechou, então? Aqui também vai ser dobrado É Aqui vai ser dobrado Aqui vai ser dobrado E aqui também vai ser dobrado Acho que aqui também vai ser dobrado É Mas vamos cortar Daí eu sei onde é que vai ser dobrado A gente vai estudando Que não é noventa grau, né? Daí não vai ter problema de Isso aqui vai sair fora É Isso aqui vai sair fora Exato Isso aqui vai sair fora Isso aqui vai sair fora Então os cortes principais de fora Ele fez aqui na guilhotina, né? Pra ficar retinho Só que esses de dentro aqui não tem como fazer Então vai ter que fazer no disquinho Agora vamos fazer fogo Fuego Se liga só Será que isso aqui vai virar um tanque? Loucura, né? Tomara que dê certo, né? Se não Mio Agora, ô Marinho Eu acho Que nós tínhamos que cortar O fundo Pra nós poder ir dobrando aquilo lá E casando com o fundo Entendeu? Deixa o fundo por último A hora que ela estiver pronta Eu só boto ela em cima da chapa Desenha e corta Tudo isso? Uhum Então tá Manda bala Vamos dobrar agora Eu acho Quais fazer? Tu quer fazer conforme aquele fundo ali? Não, é que sabe por quê? Por que que eu digo isso? Porque esse fundo aqui É o fundo que cabe lá Certo? Aí o que que acontece? Entendi Como nós aumentamos isso aqui Nós vamos ter que ir dobrando ele Pra quando tiver dobrado no ângulo certo Dar esse tamanho aqui Uhum Sacou? Senão não Só que nós podemos ver no papelão também, né? E aí depois nós cortamos o fundo ajustado no final Também dá? É bonito ter máquina, né? Aí, ó Posso soltar aqui? Não Ah, fica aqui Fica sempre pressionado Quando é pequeno assim É Não precisa ficar mexendo um lado Vai, dá bom? Vai Virei pra não ver Aí, ó Não dá mais ou menos isso Essa parte de cima Depois aqui a gente puxa de volta E ajeita ali na lixadeirinha Até o nível da Topzera É, essa parte aqui Agora o que que acontece? Nós tinha que alinhar Alinhar isso aqui atrás, ó Até ficou menor do que precisava É que esses ângulos é meio bucha Só que nós ajeitamos na lixadeira É Mas o que que acontece? Aqui a gente A gente puxa no ângulo certo aqui na frente, ó Na verdade Ele vai ficar Tá, então Ele vai ficar Como isso aqui ficou maior Isso aqui vai mais pra cá Então ela vai ficar sempre Quanto maior isso aqui mais Ela vai ficar assim, entendeu? Sim Então duas ou uma Ou cortamos essa ponta aqui fora Pra ficar Mais reto Ele vai ficar com comprimento maior Entendê-se? Ó Essa ponta aqui Se botar ela aqui, ó Ele fica Entendi, ficou bem maior, né? Tem que diminuir ele ali Tá, bota ele em pé pra nós ver Bota ele em pé assim Dá uma analisada nele Botando ele aqui Cara, só que eu acho que vai ficar mais bonitinho Mais inclinado Só que tem espaço lá É, só que daí Se não é fazer mais inclinado Ali já vai dar certo também É, ou nós metemos a lixadeira aqui E cortemos fora, né? Depois a gente solda Eu não sei o teu espaço Que tu tens lá Se tiver espaço Não, lá tem espaço Lá deve sobrar uns 5 centímetros Pelo que eu medi É que quanto maior Mais combustível, né? Pra nós é melhor Daí no caso Vamos só puxar isso aqui de volta A renta isso aqui? É, só que daí Aqui embaixo vai faltar Material, tá ligado? Só se nós meter a lixadeira aqui Depois eu cortar reto aqui pra fora Tipo zerar lá Ah, tá, entendi Entendeu? Tá, vamos ver aqui Daí a gente faz a melhor opção E o nosso tanquezinho Tá tomando forma Fazendo mais uma lateral Aqui pro tanque E tá quase pronto o bicho, ó Quase pronto pra soldar E vai aqui Eu acho que é assim Não Assim Ah, ela tá É aqui E aí solda tudo Faz o fundo Já era Então Agora A gente fez um furo aqui Onde que vai a tampa Do combustível A gente vai soldar Esse nipple aqui, ó Vai ser aumentado O furo um pouquinho Pra ele passar pra dentro A gente solda o nipple Solda o fundo Que tá ali E as laterais E tá basicamente pronto O nosso tanque Só falta fazer a saída Do combustível Ah, dá o trato na Na peruca Que nem diz o outro Tá no grau Vocês vão gostar Do nosso tanque Vai ficar o negócio Mais lindo do planeta A bicicleta não vale nada Mas o tanque Porra, não dá pra falar Se joga com a bicicleta Mandar ver agora na solda Só dar o nipple da tampa Pra depois a gente Fechar ele inteiro E lacrar na solda Bora Que foguete não tem ré, né Todos soldados Agora só dar aquele acabamento Vou dar o nipplezinho Da saída da gasolina Tá pronto o nosso lição Aí nós vamos sair daqui Vamos lá na torneiria do João Pra fazer a tampa Vamos lá incomodar ele um pouco Aqui Incomodar só um não dá, né Então tá pronto o nosso tanque Basicamente pronto Falta a gente fazer a tampa E finalizar o acabamento Olha como ficou Muito da hora Daquele desenhozinho Que a gente tinha feito Que eu fiz o papelão lá Aquele molde A gente aumentou um pouco a altura Que nem eu já falei no começo do vídeo Pra poder caber um pouco mais De combustível dentro, né Porque senão a gente não ia poder Ir pro rastro da serpente Em São Paulo com ela Mas é isso aí Fechou? Marinho Muito obrigado Tamo junto E agora vamos lá Encher o saco do João Parado Encher o saco desse aqui Vamos lá Encher o saco do João Pra fazer a tampinha Pra gente Bora Rapaziada Então chegamos aqui no João Agora é contigo Fazer a tampa pra nós Qual que é a ideia? Eu peguei aqui um taruco de alumínio Eu ia fazer de nylon no começo Mas eu acho que o alumínio Vai ficar mais bonito Então o que que acontece? A minha ideia era fazer um taruco de alumínio Pra pôr ali, né Fazer aquela rosca E depois em cima aqui A gente fazer um recartilhadinho Será que dá? Dá Aí na borda bem em cima Depois eu dou uma polida Pra ficar bonitinho E o recartilhadinho em redor Acho que vai ficar da hora Show de volta Então é Manda ver Tá fechando a nossa tampa, né Mas vamos descobrir aqui Vamos não Porque eu não consegui entender Esse negócio aqui ainda Mas na verdade eu entendo Mas tem preguiço de procurar Vai no 55 Do lado que é 55 Pô, não dá pra ler nada Tá Pois bem Eu sou cego, vejo 60 graus É, e 14 fio Então sim Passou Esse Agora Botemos lá na rosca Pra ver se é realmente Ela casa a rosca Casou? Então é isso aí É uma polegada De diâmetro Com um passo 14 fio A rosca Show de bola É uma polegada É porque tu mede aqui Aqui dá 24 Só que tu tem que contar Que o fio de rosca Vai lá pra dentro Então o diâmetro da peça Que ele tá fazendo aqui Ela tem que ter O diâmetro da rosca lá dentro Tipo esse tanto Que tá aqui A mais No diâmetro Não, não o diâmetro Mas a Não bateu certo lá Não, é 14 Mas aí é 7 16 Parafuso É, mas é que é o parafuso original Digamos É nessa rosca Mas tu pode fazer O diâmetro que tu quiser Com a rosca que tu quiser Só que pra vender Existe um padrão E é no caso É 7.8 fuso Bora Mostra pra nós aí Oh, altas tampas Agora a gente só tira O pistolinho ali Bota o o-ring Bota o o-ring Nós vamos fazer o respiro O suspiro aqui ainda Se não se fechar o tanque inteiro Não desce gasolina Mas deve ter um furinho na solda Não tem É pra não ter pelo menos Mas bagulho Se liga Ficou alto ainda, né? É, aquele esquema que eu falei É Mas dá pra nós lixar o O topo ali um pouco Não, não Deixa essa garota É, mas enfim Fechou? Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo É um vídeo que ficou bem grande Eu acho Porque deu tique pra caramba É E agora a gente vai lá Por na bicicleta Aí eu vou fazer outro vídeo Porque eu vou ter que mudar o carburador Lá de lugar Eu acredito E aí a gente vai fazer outro vídeo Fechou? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Falou, valeu E até a próxima Fura no meio Tchau Tchau Tchau